Dá um salve rapaziada, chegando aí com mais um episódio do Garoto TJ, já tem muitas pessoas comentando o nome, já teve um único inscrito que adivinhou o verdadeiro nome do TJ e hoje a gente vai fazer uma mudança drástica aqui no nosso treinamento, a gente tem que ter muitos pontos para melhorar principalmente outras habilidades como a força, até mesmo a resistência para ele não cansar tanto, mas o foco é para ser veloz e ter um grande passe Nosso calendário, hoje temos o Botafogo de Ribeirão Preto, temos o Paysandu, temos o CRB e olha só aqui embaixo, mais um jogo semifinais da Copa do Brasil Série B a segunda divisão da Copa do Brasil TJ já está aí no time titular para encarar o Botafogo de Ribeirão Preto, o time que revelou Pitbull, garra, grandes talentos aqui, grandes personagens do nosso canal e se você está curtindo essa série e já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos Esse aqui é o patch da equipe BM Pays, é o melhor patch da atualidade disparado para Pays 2013 além de ter toda essa qualidade gráfica, ele recebe atualizações toda santa semana e olha só o que eu consegui fechar de parceria com os caras você comprando pelo WhatsApp que está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado vai dizer que veio pelo Geração Gamer e dizendo isso, você vai entrar para o grupo VIP do Geração onde você vai ter acesso ao menor preço do patch você vai comprar com super desconto e ainda vai estar no grupo VIP com acesso antecipado às novas atualizações e atualização de graça durante o mês depois você pode renovar ou ficar aí com o patch para o resto da vida com você é tudo na boa, mano na moral, e vale muito a pena, eu recomendo demais bola rolando, vamos lá para dentro dos caras e o time vem atacando, tem jogada ali, boa TJ pede, ele manda para o centro, avante defesa do Botafogo vai tirando vamos ver se a gente pega uma sobra aí, time realmente, o Ituano é recuadaço os caras estão numa... o time está lá no ataque os caras estão na retranca ah, vou te falar, mano mais uma jogada vamos lá, cara, vamos na boa pediu o TJ, o cara não toca, experimenta para o gol e foi com veneno TJ vamos garoto, tem opção de ir lá ele ameaça, traz para o meio, consegue abrir um espaço vamos lá, no capricho, deu o toque mas erramos, bola sobrou ainda com o Ituano TJ, vai na braba olha só, enfiada de bola na moral vem, cruzamento tira a defesa do Botafogo outra bola viva ali mais um bicão para o lado a gente vai conseguindo chegar agora vamos ver qual é do lateral, hein vai mandar lá na grande área esticou essa e o cara deu na mão do goleiro a verdade é que o time não está muito confiante ali, né vamos ver, a torcida, aliás, não está enchendo o estádio está longe disso aqui o TJ tentou o drible deu um mortal ali e a gente ganha o lateral segundo tempo rolando TJ dando um esforço ali tentando retomar essa posse de bola mas está ruim por enquanto olha só isso aí, enfiada de passe ali vai pintar o gol bateu cruzado, mano para o time dá para sair agora para o contra-ataque TJ está sozinho pediu a bola já dominou foi para lá, foi para cá são sempre dois, três jogadores em cima na marcação, né os caras, mano, marcam forte demais aí tem jogada, tem lateral o TJ aparece aqui pedindo livre mas não tocam vamos tentar a movimentação o time precisa trabalhar essa bola para fazer gol, hein nossa, o time está numa má fase que eu vou te falar está ardido para o time isso, moleque vamos lá, opções, opções tem passagem, TJ carrega essa prefere o toque aqui na beirada na ponta direita estamos mais recuados vem cruzamento tirou a zaga tirou não foi o nosso atacante finalmente o nosso técnico bota o time mais ofensivo mudou o sistema ali e meteu dois atacantes agora aqui o TJ domina rolou e passou, irmão vamos ver qual é tem opção estou contigo estou sozinho só tocar, mano só tocar vai, pelo amor de Deus abriu essa jogada aí o TJ arma prepara rola estou de novo na tabela fluiu o passe tocamos mas não, cara não deu e o Lucas chega bate forte mas bate no meio defesa do nosso goleiro vai ter escanteio para o Botafogo estamos aqui mais recuados cara mas o que é o contra-ataque obviamente vamos ver qual é dessa bola tiro de meta e deu vacilo a defesa ele vai sair na cara do goleiro perdeu, mano não foi o nosso goleiro que defendeu foi bola para fora mesmo e o Ituano segue numa seca danada digo 0x0 com o Botafogo vamos lá então rapaziada encarando agora o time do Pai Sandu a gente tem que jogar bem o time tem que vencer a situação está cada dia mais difícil daqui a pouco a gente vai tentar meter o pés continuar desse jeito nosso goleiro pegou ali a gente perde a bola feito louco mas os caras não gostam da gente preconceito com o nosso overall mas valeu ali a antecipação do moleque faltou sua velocidade ele ainda busca ele consegue escapar vem a opção ali na ponta tocou mas tocou fraco cara fraco demais mano bola tocada por cima escoraram no TJ chegamos escapou de novo de mais uma falta ajeitou o corpo agora para a batida soltou a bomba e o goleirão espalma defesa vem tirando ele fica com a bola no rebote mas finalmente a gente conseguiu chegar né conseguiu construir uma jogada e vamos ver se o time segue evoluindo aqui o TJ já tem opção tocou a frente o passe é maneiro moleque vem fechando estou sozinho estou sozinho só rola bate para o gol é rede é gol do Ituano com assistência a primeira da carreira do TJ o José Aldo que mete essa bola na rede domina garoto tem opção ali de passe tem a galera passando na beirada o TJ carrega soltou a bola vai pintar o lance estou contigo cruzamento no rebote bate para o gol pelo amor de Deus não bateram TJ pega a sobra vem chumbo grosso soltou a bomba na verdade saiu um chute fraquinho também temos que evoluir nesse chute mas o time jogou bem melhor bem diferente dos últimos jogos cobrança de falta cruzamento perigoso e oh meu Deus quase foi rapaziada esse canteio para o time do Paysandu bola venenosa corte na primeira trava e goleirão ficar com ela TJ está sozinho pedi a gente pede mas realmente os caras não tocam ganha time só vem mano TJ ameaça ali o passe prefere carregar espera opções 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 rapaziada isso garoto aí sim estamos passando estamos de passagem limpa bate bate para o gol bate para o gol sobrou TJ na canhota emendamos mandamos do jeito que ela veio ali veio no susto é verdade mas eu chutei de qualquer maneira e quase quase a gente faz o segundo gol o primeiro do time o segundo do time o segundo nosso na temporada o TJ sai cansado e acaba o jogo conseguimos a vitória por 1 a 0 o time consegue subir um pouquinho na tabela agora a 13ª posição a gente vai se afastando da zona do rebaixamento para a série C e para chegar no G4 mano não está longe não está ali 5 pontos do novo horizontino que é o quarto colocado próximo jogo a gente está no banco de reservas já temos um salário maneiro e eu acredito que dá para contratar um novo agente que esse aí acho que não vai longe não tá então rapaziada esse é o nosso atual empresário eu vou tentar gastar uma grana doida não temos os 50 mil ali pelo Ronaldo mas o salário a gente tem né de repente cara o Neymar o pai do Neymar Júnior ele é muito bom hein cai só um pouquinho ali no overall e temos o melhor de todos será que a gente consegue ah não temos os bens suficientes nem para o pai do Neymar nem para o Ronaldo e cara para esse maluco aqui ó esse segundo talvez a gente tenha o empresário de Israel e o overall dele ali em contatos é bem melhor habilidade de gerenciamento apoio do jogador e talvez com ele ali a gente possa até pensar em evoluir eu vou meter marcha mano vamos contratar um novo empresário vencemos aí o CRB por 2x1 a gente não jogou mas agora vamos para a série B da Copa do Brasil e tá aí ó conseguimos realmente contratar o nosso novo empresário é o segundo pior mas é obviamente melhor do que o outro gastamos aí uma grana né para pagar o salário dele e tudo mais mas acredito que com esse cara aqui a gente possa evoluir mais rápido eu sei que ele não é próprio para evolução né é mais para negociações mas cara sei lá é coisa da minha cabeça vamos lá então a gente tá entrando aí contra o esporte no segundo tempo rapaziada bola rolando e vamos que vamos vale vaga na decisão da série B da Copa do Brasil por enquanto segue 0x0 aqui o TJ tá passando hein tô pedindo bola mas a cara dá muita raiva os caras ignoram pelo nosso overall é muito raro alguém tocar uma bola ali na moral vamos ver agora hein ah já perdeu tá Belinha chegou ali o esporte tá dentro da área bateu ela aí no cruzamento sobrou ainda meu Deus tira aí defesa respira vamos meter marcha para o contra-ataque o TJ tá sozinho só manda essa pelo amor de Deus não tocam pra mim velho mas não tocam de jeito nenhum vai perder até perder a bola aí os caras sossegam bola tá viva na área tira a defesa TJ pega a sobra em mim dá pro gol batemos de pé na direita ela vai com perigo ali ó mas foi maneiro cara segurar-se um pouquinho menos essa barra sei não hein acertou na veia ó tá no chão isso garoto recebe TJ tem espaço dá pra correr tentamos passe sobrou ainda com a gente só vai mano só vai recebe o garoto na ponta ajeita traz pro meio tenta o passe de novo mais uma vez o overall arrebenta com a gente opa tem que o pé ai ele deu falta moleque foi só na bola foi dividida vamos pedir esse passe cara 3 minutos já cresce vamos ter a última bola a bola do jogo ai ele errou o passe ele errou e o juizão pode acabar mano vai deixar ele vai deixar eu não acredito já tinha estourado o tempo de acréscimo nosso goleiro salva não sei nem como mas ele salvou moleque e fim de jogo então vamos lá hein prorrogação 15 minutos pra cada lado é jogão é decisão valendo a final se a gente passar passando isso garoto agora recebeu passe na moral ameaçou de tocar preferiu trazer essa olha como a marcação do esporte vem junto TJ boa garoto abrimos lá na ponta esquerda ai ele errou ele errou o passe e se liga na chance que o esporte tem agora nessa troca de passes o Pablo cruza vem a cabeçada bola quica no chão e explode no travessão caramba mano respira rapaziada respira ganha ganha só vai mano só vai tô contigo tô sozinho mas muito sozinho rola pra mim pelo amor de deus bateu pro gol e o goleirão pegou temos pelo menos o escanteio vai vir bola TJ tá no esqueminha bola muito atrás da gente vai sobrando vai mais uma o esporte a passa tá acabando o jogo rapaziada vamos aparecer tô sozinho irmão tô sozinho de novo não quiseram tocar mas eu vou parar de pedir bola não tocam caramba vai chegando ali vamos marcar TJ ufa quase vai de novo também não dá e essa partida vai pros pênaltis será que o TJ bate rapaziada primeiro na cobrança é do esporte entra aí o nosso goleirão no esquema vamos secar o camisa 11 dos caras tomara que perca vem na bola o Kaique pra bater de perna direita aí rede balançou a rede lindamente o esporte sai na frente quem bate pra gente não é o TJ camisa 4 ali de canhota canhotinho bateu e o goleiro foi nela mas não pegou não estamos empatando o jogo segunda batida agora pro esporte é o Anderson pra bater de perna direita o nosso goleiro pegou defendeu e só vamos cara mano é o TJ rapaziada é o TJ na batida vem o moleque pra bater de perna esquerda é rede com paradinha e tudo mais cobrança de segurança no meio do gol e eu confesso que não era pra ir no meio não eu dei sorte vem aí o Pablo Diego mais um pro esporte mano eu bebi o que eu tô comemorando o gol do esporte vamos lá faz pelo amor de Deus meu camisa 11 agora sim é pra comemorar a gente mantém a liderança quarto pênalti agora pro esporte camisa 7 na batida e ele vem preparou mandou no espaço me lembrou Roberto Badi na final do Tetra do Brasil em 94 isolou né e se fizer acaba rapaziada se fizer a gente tá na decisão estamos lá na decisão da série B da Copa do Brasil é naquele esquema vamos encarar o América Mineiro aí na decisão da série B da Copa do Brasil olha aí o chaveamento como é cara lembrando que tem a série A normal ela não é assim toda junta como na vida real porque o PES 2013 não tem suporte pra um campeonato tão grande rapaziada agora que eu tô configurando aqui certinho pra gente ter a série B né no menu F1 pra quem tem o patch ali é só você apertar F1 no seu teclado dá pra configurar desde o estádio como eu botei agora como também os placares por exemplo né e várias outras coisas aqui de configurações que deixa bem divertido para TJ bora moleque pede essa bola garoto vai pra cima afim tô bonito tomou uma pancada e não foi nada pro juiz pelo menos não foi nada isso é uma vergonha velho um juiz de futebol não dá uma falta dessa mas segue o fluxo vamos lá pode ser uma boa saída agora puxou totalmente pra beirada pra não tocar pra mim eita vamos lá TJ tô de passagem irmão bota pra correr vai meu filho sai com bola e tudo mas não toca pra gente ah pelo amor de Deus mano ah o gol que os caras tomaram velho olha só bola na área desvio voltou lá pra trás é o nosso goleiro é o nosso goleiro mano ele deu um soco ficou caído no chão e na cobrança de escanteio o último lance do primeiro tempo Havaí 2 a 0 TJ boa moleque acertamos ali o passe a gente já passou tô com ela pedindo oh de peixinho boa jogada cara goleirão do Havaí salvou essa isso finalmente tocaram pro TJ tem espaço solto a bomba e ela tinha endereço mas explodiu no zagueiro mais uma pro T TJ tenta o giro marcação aperta dali aperta de lá e aí fica complicado vamos lá vamos lá cara bora bora time bora time não toca mano isso é que mata eu tô muito sozinho mas eles não tocam cara insistem em não dar o passe pra gente aí vem tirar essa bola TJ tem que vir cá buscar o lance pra começar a jogada e quando a gente pega acaba o jogo 2x0 pro Havaí e tamo amargando aí a 12ª posição com 13 pontos ainda dá pra sonhar são 6 aí do Santos o atual quarto colocado e vamos né velho vamos a gente não tá conseguindo evoluir isso que tá pegando não tá sobrando bola é realmente o rumo ao estralato mais difícil da história do canal o PES 2013 mano os caras pegam pra mano pra pegar de verdade os caras botam dificuldade na parada e tamo muito próximo de subir o overall olha só aquela barrinha que tá enchendo ali dos pontinhos vermelhos tá muito próximo cara mas até então a gente ainda tá com apenas 55 de over e já temos 500 de GP eu tô juntando uma grande uma grande maneira com esses 500 de GP a gente já consegue evoluir 5 pontos a mais em um determinado overall porém obviamente eu tava querendo muito mais que isso só que não vai ter muita condição né pra gente ter um que aumenta 3 pontos de overall em tudo a gente teria que ter 10 mil então eu vou fazer o seguinte cara vamos gastar 500 de GP aqui pra escolher uma habilidade e meter 5 pontos nela seja o ataque cabeceio dribles dribles acho interessante mas ah velho cara são muitas coisas em força do chute também é interessante o passe que a gente é camisa 10 né temos que caprichar nele também mas acho que de momento a gente tem que ser mais ágil ou pelo menos mais habilidoso então vamos lá de dribles imprecisão mas cara eu sei eu tô ligado que a galera comenta que camisa 10 não precisa ser rápido porém a gente tá muito lento vamos deixar ele mais rápido primeiro que passe e a gente vai controlando melhor agora essa habilidade de velocidade a gente tá precisando urgente vamos lá então subir a nossa velocidade de 7.5 pra 80 e a gente só pode usar mais um quesito só mais um espaço aqui pra preencher e de repente no futuro a gente desbloqueia o terceiro de chuteira só temos essa então não tem mais o que fazer não conseguimos nenhuma chuteira chuteira só se ganha quando é eleito melhor em campo e a gente só foi eleito essa única vez que nos deu essa chuteira da loto vamos ficando por aqui rapaziada próximo episódio a gente vai dar sequência acredito que agora com mais 5 pontos ele vai ficar mais veloz depois a gente vai investir no drible no futuro a gente vai investir também em talentos fora isso obviamente o passe e obviamente também aí provavelmente no próximo episódio ele já vai tá subindo o overall de 5.5 pra algo a mais e começar a ficar mais tranquilo pra gente jogar esse aí é o patch da equipe BM PES é atualizado semanalmente ele é exclusivo de pc e notebook roda em qualquer um é extremamente leve o PES 2013 se o seu notebook roda PES 2013 ele vai rodar aqui o patch também lembrando que se você não tiver o PES 2013 fique tranquilo é só avisar os caras lá no whatsapp que eles tem um sistema pra você conseguir jogar agora vamos ficando por aqui confira aí o link da descrição pra você adquirir o patch e entrar no grupo VIP do Geração Gamer eu não sou o cara que fica nessa parada eu apenas anuncio a equipe BM PES que tá à frente de tudo tamo junto rapaziada e até a próxima a próxima